Olha gente, onde é que eu estou? Eu estou em Brasópolis, só que eu estou na zona rural de Brasópolis. Vim visitar a minha amiga Nina, olha só. Cruz Vera. Aqui é Cruz Vera, né? Cruz Vera. É, que prazer imenso. Veio eu, meu, ó, o Nicolas aqui, ó. É, está até numa cadeira de bala isso aqui, minha filhona. Gerro, meu casca de bala aí. Caramba! Que legal, cara. Fui final de semana aí, a dona Luciana, né? Essa é a verdadeira casca de bala. A minha casca de bala. Prazer imenso, viu? É a Nina. Vim visitar, passar aqui. Vim, vamos passar aqui em... Nós estamos aonde? Itajubá. Não, é Cruz Vera. Cruz Vera. É, mas eu estava em... É Brasópolis, cidade é Brasópolis. Brasópolis, aqui. Brasópolis. Mas a gente se hospedou em Itajubá. São Itajubá, você está na cidade universitária. Bom demais. Aí eu digo, não, amanhã de manhã vamos aqui... Chegamos no sábado, visitar a minha amiga Nina. Fiz muita corrida pra essa mulher de táxi. Quando ela era pintora de quadro. Além de pintora, vim dia também, né? Vim dia, tinha galeria de arte. Galeria de arte. Depois... Lojinha. Lojinha. Loja de presente. É. E a gente ia fazer compra lá no Braz, lá na 25. Junto com ela, né? É. E a mãe dela, dona Cida, que a gente trazia muito ela pra Campo do Jordão. Era a mulher de Campos. Campos do Jordão. Gostava. Ela era a paixão dela, Campos do Jordão. É verdade. Eu também gostava muito de lá. Mas ela me acordava à madrugada, três horas da manhã, ligava pra mim. Eu quero ir pra Campos do Jordão. Digo, vamos, vamos agora. Tô fazendo as malas. Nossa, ela nem dormia. Ela nem dormia. Quando eu queria viajar, ela gostava. E o Rodrigo sempre tratou bem, sempre, né? Paravam pra comer, né? Paravam. Ela quer comer churrasco, vai comer churrasco, quer comer não sei o quê. O negócio dela é comida. É comida. E era pra comer e não era pra ficar com... Era. Ai, não. Eu lembro uma vez que ela levou uma panela de pressão cheia de carne cozida. Com mandioca. Com mandioca. E comendo dentro do carro. Aí me deu uma tora, uma tora assim, ó. É. Mostra aqui. Ela gostava de carne. Uma tora de carne assim, ó. Come. Vai comendo. E dirigindo e comendo. Dirigindo e comendo. Era assim mesmo. Mostra aqui, pra ver o que é que tá falando. Mostra aqui. É eu. Não, mostra eu aqui, né, cara. Também, né, também. Nosso mundo é fato. É eu, é muito legal. É eu. Vamos aqui. Prazer imenso estar na casa da minha amiga Nina. É ela. É meu amigo de muitos anos. Esse é merecedor de tudo de bom. Obrigado, Nina. Obrigado. Chama que é sucesso. Até o próximo. É ele. E aí.